Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, bora conversar aí sobre as últimas novidades do Clube do Remo, o Leão que vem de vitória aí na Série C sobre o líder em Mirassol, a gente vai conversar um pouco mais aqui sobre o time de Pernissar, vem com a gente. Música Bom, galera, já peço que você deixe o like nesse vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo, que você se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando, quando chegarmos na marca de 15 mil inscritos, vamos sortear mais uma camisa do Clube do Remo aqui no canal. Na descrição, o link da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros com as melhores cotações do mercado, futebol nacional, internacional, depósito e saque via Pix. Então, se cadastre no link da descrição e faça a tua propicia. Deixa um recado também aqui da Loja Rei da Amazônia, loja online para você que mora fora de Belém e do estado do Pará, para você comprar a sua camisa do Clube do Remo, usando o código aí de desconto do Chaves Remista, pessoal. Aproveite, porque vale muito a pena para você que não tem como comprar uma camisa do Clube do Remo numa loja física do Leão. Também eu vou deixar na descrição o link do Grupo VIP da Enamo, tá? Você que quer apostar aí nessa plataforma de cores, que é tendência hoje no Brasil e no mundo. Então, clica aí, participe do Grupo VIP e aprenda lá, galera, que dá dicas diariamente, né? Para você apostar e garantir uma renda extra também, tá? Link na descrição aí da galera da Enamo. Pessoal, bora conversar aqui a respeito do Clube do Remo, tá? Porque ontem, né, o Remo venceu a equipe do Mirassol por 3x1 lá no Baianão e a gente viu, né, que durante o jogo, né, teve vários tipos de comportamento na torcida do Clube do Remo, né? E hoje, inclusive, tá repercutindo muito nas redes sociais um pouco do comportamento da nossa torcida em relação ao treinador Paulo Bonamigo, né? Porque ontem, realmente, eu tava no Baianão, a gente escutou muitos torcedores criticando o Bonamigo de uma forma muito exagerada, até mesmo com termos pejorativos em direção ao nosso treinador. E a gente que torce pro Remo, né, a gente, de vez em quando, vai pra rede social, faz uma crítica a quem é presidente ou a quem é diretor do Clube do Remo, a quem faz parte do Remo, né, de não valorizar os seus ídolos. Ou seja, a gente, como torcedor, a gente quer sempre que o Remo valorize os seus ídolos, seja Alcino, seja Jean, Eduardo Ramos, Vinícius, enfim, jogador, Rei Arthur, jogador da tua época, principalmente, naquele que você viu jogar, a gente vem aqui e pede, poxa, valorize os nossos ídolos e tal. E o Bonamigo, pra mim, é o maior treinador do Remo no século, tá? E um dos maiores da história do Remo. Beleza, agora vamos falar do trabalho. O trabalho do Bonamigo não é um dos melhores. A gente vem aqui no canal, critica, como tem que criticar, né? A gente tem uma noção e uma convicção de que ele poderia estar tirando mais desse time, trabalhando melhor esse elenco do Clube do Remo, principalmente depois da eliminação contra o Cruzeiro, né? Agora, usar termos pejorativos, atacar a pessoa, Paulo Bonamigo, né? Chamar de velho, de ultrapassado, de outras coisas que nem vale a pena citar aqui no canal, eu já acho que é um absurdo, tá? Porque assim como o Bonamigo hoje tá errando, daqui a um, dois anos, ou daqui a dois, três jogos, pode ser que seja o Vinícius que engate aí uma sequência de jogos ruins. E vocês vão tratar o Vinícius dessa forma também. Vinícius que hoje é uma unanimidade no gol do Clube do Remo, né? Nosso maior jogador na atualidade. Então a gente precisa, pessoal, usar a cabeça até pra fazer crítica, tá? Porque vocês aí do outro lado, eu também penso da mesma forma, alguns membros da imprensa criticam a nossa instituição, gente que trabalha dentro do Clube do Remo, de uma maneira, às vezes, até mal intencionada, tá? Não são todos, obviamente, mas alguns membros da imprensa são assim, sim. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque você, torcedor, que pede respeito na imprensa com a instituição, você também precisa respeitar quem trabalha hoje. E como eu disse, o Bonamigo é um cara identificado com o Clube do Remo, tenho certeza que, na convicção dele, o dia que ele achar que ele estiver atrapalhando, ele vai pedir pra sair. E hoje, se a gente pedir treinador novo pro Clube do Remo, a gente precisa também identificar quem seria o substituto à altura com o Bonamigo. Porque é muito fácil pedir a cabeça dele, mas pode ser que apareça o Felipe Conceição da vida, ou o Mazola da vida aí, pra acabar de vez com o projeto do Remo de retornar à Série B. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, quando a gente pede pro treinador sair, pra saber quem é que vem no lugar dele, né? Porque um tempo atrás aí, até eu e o Despedro trouxeram pro Clube do Remo, tá? Aí, ontem, no jogo do Clube do Remo, contra o Mirassol, o Bonamigo fez o simples, né? Colocou o Ronald no segundo tempo, o garoto entrou muito bem na partida, né? Puxou alguns contra-ataques importantes ali, pra gente chegar, principalmente ao segundo e ao terceiro gol, né? Ele participa do segundo gol ali, na jogada de escanteio, onde o Bruno Alves cruza, depois pro Daniel Felipe fazer ali o gol de cabeça. Então, tudo isso a gente precisa entender que o Bonamigo, em alguns momentos, ele vem teimando pra caramba e parece que finalmente começou a escutar torcedor, né? Tomara que daqui pra frente a regularidade esteja no seu lado, né? Nessa Série C. Falando de Série C e falando de regularidade, um jogador que não tá regular no momento é o Rodrigo Pimpão, né? Rodrigo Pimpão, que tem apenas um gol nessa Série C, com a camisa do Clube do Remo, e tomou o terceiro cartão amarelo aí no jogo de ontem, contra a equipe do Mirassol. Pra mim, o Pimpão não fez um bom jogo, assim como o Fernandinho ficou devendo e não vai viajar pra Erechim pra encarar a equipe do Ipiranga, né? E pra essa partida contra o Ipiranga, quem deve fazer essa estreia é o meia Jean-Patrick, né? Já tá recuperado aí de lesão, segundo o portal Roma News, apurou aí junto ao Departamento Médico do Clube do Remo, e o Jean-Patrick pode fazer sua estreia na próxima segunda-feira diante da equipe do Ipiranga lá em Erechim, tá? É mais uma opção aí pro Bonamigo de escalação. A gente não conseguiu apurar ainda se o Ricardo Luz já retorna no próximo jogo, tá? Ricardo Luz que segue lesionado, assim como o Rony. Ontem, o Neto Norschel, né? Foi improvisado no lado direito ali, e foi uma grata surpresa no jogo, foi bem, na minha avaliação, na avaliação de boa parte do torcedor. E conseguiu contribuir principalmente nas jogadas ofensivas do Clube do Remo na partida de ontem. Lembrando que o Celsinho, outro lateral contratado, ainda não tá no BID e em condições, obviamente, de fazer a sua estreia pelo Clube do Remo. Deve estar disponível pra partida contra a equipe do Floresta no outro domingo, dia 29, no Baenão, tá? Então é isso, pessoal. Queria conversar com vocês mais a respeito disso, mesmo do que a gente vem lendo nas redes sociais, tomara que daqui pra frente o Remo consiga essa regularidade. Tem esse jogo difícil contra a equipe do Ipiranga fora de casa, depois tem mais dois jogos seguidos em Belém contra a Campinense e também a equipe do Floresta, Floresta e Campinense, os dois jogos do Clube do Remo com o Mandante, depois pega a equipe do Volta Redonda fora de casa. Uma sequência importante pro Remo ir se posicionando com mais frequência, né? entre as primeiras posições e mirando essa classificação aí pra próxima fase da Série C, que é muito importante, né? Regularidade daqui pra frente vai ser muito importante, muito fundamental pro trabalho do Clube do Remo, trabalho do Bono Amigo em si, né? Pra daqui pra frente do Clube do Remo. Pessoal, desculpa o meu cachorro aqui, tá? Ele está nervoso e é esse mesmo. Valeu, galera. Deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Até a próxima e daí, Leão! Profetizou, ganhou, sacou E a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou Ai, então deu jogo na Bete Nacional Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais Então segue a visão do Profeta Que a cotação da Bete